Os dias que as crianças estão chegando e o comércio lanchal paulista está bem movimentado e preparado para receber os consumidores, com presentes para todos os gostos. Música Muitos acessórios para as crianças, começar de tênis, futsal, chuteiras, bolas infantis, acessórios de natação e vários outros acessórios que também a gente vende bastante para crianças. Tem umas encomendas, inclusive saco de box, kit box infantil, eles estão usando muito em casa, com luvas, e tem várias encomendas, já bolas, então o dia da criança para a gente sempre é muito bom. Sim, é sempre, é uma data que marca, a nossa loja sempre tem as datas marcantes e o dia das crianças é sempre uma data que dá muito movimento, inclusive a gente abre no sábado até as 6 da tarde, Então isso facilita para o pessoal que trabalha na parte da manhã vir até a loja e escolher o seu presente. A expectativa é boa, eu acho que começando o verão agora, o consumo é maior e acho que as pessoas consomem mais, voltam à academia, com horário de verão facilita bastante, o pessoal fica até tarde na rua, a expectativa é grande para essa data. Estou com o Eduardo, presidente da ASSE de Laranjal Paulista. Eduardo, o comércio de Laranjal já está com vendas para os dias das crianças? Já estamos trabalhando em cima das vendas do dia das crianças e estamos tendo um bom resultado já dentro do esperado, creio que vamos conseguir atingir o nosso objetivo. A expectativa é muito boa, pelo começo já do mês de outubro, já começamos bem, eu acho que está dentro das expectativas, eu não acompanhei agora esses últimos dias, mas ainda temos alguns dias agora até o dia 12 que eu acho que vai chegar na meta que os lojistas esperam. Bom, todos os anos nós fazemos promoção para o dia das crianças, namorados, pais, mães e a principal que é o Natal. Para o dia das crianças esse ano, nós estaremos sorteando dois X-Box, que é o que hoje é a onda da criançada. O sorteio vai acontecer no dia 15, na segunda-feira, então tem um bom tempo ainda para o pessoal já ir colocando os cuponzinhos para ganhar esses prêmios. Já está desde o começo da semana, nós já estamos com um grande movimento, lógico, aguardando a semana que vem, que é o forte maior. E já estão à procura de vários itens que estão na mídia, como as bonequinhas do Carrossel, os bichinhos do Ugly Birdies, lógico, não pode faltar a Barbie, Hot Wheels. Agora com o filme dos Vingadores também, os bonecos, os personagens do filme dos Vingadores, o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor. Então, tem uma grande expectativa com esses itens e a gente está no aguardo do pessoal para que eles venham e façam a festa da criançada. A loja está com uma promoção, com a loja toda, com 10% de desconto e também estamos com a promoção verde. E essa promoção verde é assim, temos alguns itens em uma outra promoção, que você estoura o balão e você ganha mais um desconto. Então, além do desconto da loja toda, a gente tem... Ah, está vendo? Uma informação nova. Nessa promoção verde, os produtos, os brinquedos estão até com 50% de desconto. Você estoura o balão e o que tiver lá dentro do balão é o desconto que você vai ter. Então, tem até 50% de desconto que a gente está dando. Então, os criançados podem vir aproveitar. Ah, podem vir fazer a festa. Sim, eu peguei uma piscina, né, para pôr bolinha, pôr água, que agora está entrando verão, então, para ela se divertir um pouquinho. João Vitor, o que você está procurando para os dias de criança? Carrinho. Carrinho? Eu te riu, só? É, só. Lucas, você, o que está procurando para os dias de criança? Eu. Eu quero um chip.